O tempo passou e o que restou foi só a saudade Lembrei teu olhar, não pôde ficar, ai que vontade Cara diferente, nossa química, você sem graça sorria pra mim Me ensinou que o amor pode ser simples assim E o que me contava não era onde estava, e sim que sentia com mim Tirou de chocolate minha outra metade, arrancaram de mim Tirou de chocolate minha outra metade, arrancaram de mim Será que um dia, passe essa agonia, eu possa te ver Não sei onde está, mas em meu olhar, só falta você Não sei onde está, mas em meu olhar, só falta você